Vamos praticar a adição e subtração de números negativos. O primeiro exercício em que vamos trabalhar é 2 menos 3. Neste caso, estamos a subtrair um número positivo a outro número positivo. Porém, como já devem ter reparado, estamos a subtrair um número maior a um número menor. Portanto, o resultado será um número negativo. Vamos pensar um pouco sobre isto. Vamos fazê-lo numa reta numérica. Esta é a reta numérica. Aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o menos 1 e aqui o menos 2. Imaginemos que começamos no 2. Começamos aqui no 2 e vamos subtrair 3 a esse 2. Vamos andar 3 casas para a esquerda na reta numérica. Vamos andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. E isso dá menos 1. Isto é igual a menos 1. Agora, vamos dificultar um pouco mais. Imaginem o que seria se tivéssemos menos 2, menos 2, menos 3. Aqui tínhamos 2 menos 3. Agora, vamos calcular menos 2, menos 3. Vamos desenhar a reta numérica outra vez. Vou pôr o 0 aqui. Aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. E podíamos continuar. Vamos começar no menos 2. Começamos no menos 2. Depois subtraímos 3. Vamos andar 3 casas para a esquerda de menos 2. Andamos 1, 2, 3. E isso dá menos 5. Isto é igual a menos 5. Reparem, em ambas as situações, subtraímos 3. Andamos 3 casas para a esquerda na reta numérica. Aqui começamos no 2, à direita do 0. E aqui começamos no menos 2, portanto, à esquerda do 0. Muito bem. Vamos fazer mais um exercício com os mesmos números. Suponhamos que temos menos 2, menos 2, mais 2. Não, desculpem. Menos 2, mais 3. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício sozinhos. Muito bem. Traçamos a reta numérica outra vez. Consigo traçá-la mais direita. Voltamos a traçar a reta numérica. Suponhamos que temos aqui o menos 2, o menos 1, 0, 1, 2. Vamos começar no menos 2. 2 unidades à esquerda de 0. Começamos no menos 2. E vamos adicionar 3. Vamos andar 3 unidades para a direita. 1, 2, 3. E paramos no 1. Agora vamos começar no 2. 2 positivo. E vamos subtrair menos 3. Vamos subtrair menos 3. Já falámos sobre isso noutros vídeos. Aliás, há um vídeo em que explica a razão por que isto faz sentido. Quando subtraímos um número negativo, é o mesmo que adicionarmos um número positivo. Então, 2 menos menos 3 é exatamente o mesmo que 2 mais 3. Estas duas expressões são equivalentes. Isto é simplesmente 5. Agora vamos complicar ainda mais. Suponhamos que tínhamos menos 2. Suponhamos que tínhamos menos 2 menos menos 3. Menos menos 3. Isto pode assustar um pouco com estes sinais de menos todos. Mas só temos de nos lembrar de que subtrair um número negativo, assim, dará um número positivo. Então, isto é exatamente o mesmo que menos 2 mais 3. E menos 2 mais 3, como já vimos aqui, começamos com menos 2. Começamos em duas casas à esquerda do zero. E avançamos três casas para a direita. Adicionamos três unidades. Uma, duas, três. E já está.